E a animação para uma segunda-feira. Tem que chegar quinta-feira, não sei o que ele vai fazer mais. Se eu disser que foi por amor, não vou mentir pra mim. Se eu disser, deixa pra depois, não foi sempre assim, tentei dizer, mas vi você, longe de chegar, mas perto de algum lugar. Você é so cool.